Esse louvor aqui tem o título Se Levanta, Gideão. Gideão O anjo do Senhor fala pra Gideão Deus é contigo Se Deus é comigo porque ele tanta afronta Se Deus é comigo porque tantas perseguições Se Deus é comigo o que eu estou fazendo aqui Eu sou menor Entre os meus irmãos Minha família é mais pobre Em mãos nas céus Gideão, o meu não olho na balança Eu sou dos corações Eu te escolhi para não poder livrar esta nação Vai, Gideão, vai, Gideão Porque sou eu que vou te usar Vai, Gideão, porque sou eu que vou batalhar Vai, Gideão, porque o meu espírito está sobre ti Nenhuma indianita Vai poder me resistir Os teus inimigos Não vou suportar Passa pelo vale porque é lá que eu vou te capacitar Jovem O verdadeiro é adorador Gideão destrói o altar de Baal Gideão constrói o altar para Deus Esse é o segredo de um verdadeiro é adorador Deus na sua frente, ele sempre vai estar Em todas as batalhas, ele tem que deixará Com os olhos de fogo, espada desembainhada Lutar por você Deus na sua frente, ele sempre vai estar Em todas as batalhas, ele tem que deixará Com os olhos de fogo, espada desembainhada Lutar por você, lutar por você Gideão, porque sou eu que vou te usar Vai Gideão, porque sou eu que vou batalhar Vai Gideão, porque o meu espírito está sobre ti Nenhum que te lida vai poder resistir Os teus inimigos não vão suportar Passa pelo ar, porque o meu espírito está sobre ti Nenhum que te lida vai poder resistir Nenhum que te lida vai poder resistir Os teus inimigos não vão suportar Passa pelo ar, porque é lá que eu vou te capacitar Passa pelo ar, porque é lá que eu vou te capacitar Passa pelo ar, porque é lá que eu vou te capacitar Passa pelo ar, porque é lá que eu vou te capacitar Passa pelo ar, porque é lá que eu vou te capacitar Passa pelo ar, porque é lá que eu vou te capacitar Passa pelo ar, porque é lá que eu vou te capacitar Passa pelo ar, porque é lá que eu vou te capacitar Passa pelo ar, porque é lá que eu vou te capacitar Passa pelo ar, porque é lá que eu vou te capacitar Passa pelo ar, porque é lá que eu vou te capacitar